Certa vez em meio a uma tempestade havia uma pequena embarcação. E nessa embarcação as pessoas estavam apavoradas porque realmente a tempestade era muito cruel, muito feroz. Todos ali faziam as suas orações, alguns pediam ajuda aos seus deuses, ao deus das suas religiões. Mas de repente uma imagem chama a atenção de todos, porque eles olham o canto daquela pequena embarcação e havia um jovenzinho de aproximadamente 11, 12 anos e o seu semblante e a sua atitude eram de paz. E aquilo chama a atenção de todos porque o pavor e o medo tomou conta do coração por conta da agressividade daquela tempestade, do risco daquela embarcação afundar. E alguém faz uma pergunta àquele jovenzinho, olha, você não está com medo dessa tempestade, não apavora o seu coração, o risco desse barco afundar? E aquele jovem, surpreendendo a todos, responde, não, eu não tenho medo. E eu não tenho medo por um motivo simples. O piloto dessa embarcação é o meu pai. Aquele jovem sabia que o seu pai não deixaria a embarcação afundar e que, independente da tempestade, eles chegariam seguros ao destino deles. Talvez você esteja olhando mais para a tempestade do que para o piloto do seu barco. E o piloto do barco da sua vida é seu pai. E seu pai não vai deixar sua vida afundar. Seu pai não vai decepcionar você. Seu pai não vai abandonar você. Seu pai jamais jogará você fora. Independente das circunstâncias e das tempestades que assombram você e assolam a sua vida, pode ter certeza que o seu pai fará você chegar seguro ao outro lado. Um beijo. Que Deus abençoe a sua vida. E que você creia que o seu pai está à frente da sua vida. E a sua embarcação chegará ao seu destino. Porque ele guarda e cuida de você.